Quando chega a saudade do samba, quando a barra afunda, sambar Quando chega a saudade do samba, quando a barra afunda, sambar Ouvindo os acordes do seu talismã, e acaba a tristeza e eu começo a cantar Quando o clube do pagode, seu Zezinho do Morro a brilhar Por isso no fim de semana, o Tiqui é meu lugar Por isso no fim de semana, o Tiqui é meu lugar Quando chega a saudade do samba, quando a barra afunda, sambar Quando chega a saudade do samba, quando a barra afunda, sambar Ouvindo os acordes do seu talismã, e acaba a tristeza e eu começo a cantar Quando o clube do pagode, seu Zezinho do Morro a brilhar Por isso no fim de semana, o Tiqui é meu lugar Falei pra você que no fim de semana, o Tiqui é meu lugar Do Atotô, eu vou, Dona Bete mandou me chamar Do Atotô, eu vou, Dona Bete mandou me chamar Lá é reduto de bamba, tem patideiro de todo lugar E lá eu emendo e vou pra barra afunda Por isso no fim de semana, o Tiqui é meu lugar O samba é a coisa mais linda, te juro a verdade Pode acreditar que começa na palma da mão Vai pra sala do pé e não quer mais parar Por isso no fim de semana, o Tiqui é meu lugar Alô, alô, gente bamba Na barra afunda é que mora o samba Alô, 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 gente bamba Na barra afunda é que mora o samba Quando eu pulo lá então agora Quando chega a saudade do samba Vou na barra afunda, sambar Quando chega a saudade do samba Vou na barra afunda, sambar Ouvi-los acordes do seu talismã Se acaba a tristeza eu começo a cantar Lá no clube dos pagodes, Zezinho do Morro A brigar, por isso no fim de semana O Tiqui é meu lugar Já falei pra você que no fim de semana O Tiqui é meu lugar Do Atotu, eu vou Dona Bete mandou me chamar Do Atotu, eu vou Dona Bete mandou me chamar Lá também é tudo de baba Tem partidero de todo lugar De lá eu emendo e vou pra barra afunda O Tiqui é meu lugar É por isso no fim de semana O Tiqui é meu lugar Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira Sexta-feira, amanhã ou sábado eu tô lá Por isso no fim de semana O Tiqui é meu lugar Eu falei pra você que no fim de semana O Tiqui é meu lugar Alô, alô Alô, alô Alô, alô Eu vou pendurar o longo do lado Eu tô com uma boca Quem vai lá Eu também volto Eu vou deitar Quem vai comer um peixe Alô, alô 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 Alô, alô, alô 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 Obrigado.